Muito bem galerinha, vamo que vamo! Hoje é Def 2020 Muita luz aí, muita paz pra todos nós Tudo pode acontecer, vamo que vamo! Por um momento No abrir e fechar os olhos Todos nós seremos transformados Tudo pode acontecer É chegada a hora de um novo dia Um novo começo As tribulações não foram em vão, não, não, não Nada foi por acaso O que tem que acontecer, o que tem que acontecer Mesmo com espinhos Mostra o que você não vê, o que você não vê Por um momento No abrir e fechar os olhos Todos nós seremos transformados Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer O que tem que acontecer O que tem que acontecer Mesmo com espinhos Mostra o que você não vê, o que você não vê Eu não sei Quando tem que acontecer Só que vocês não vê, o que você não vê Manda um recado, Luizão! É isso aí, galerinha! Vamos que vamos! Muita música boa aí pra gente curtir Se divertir, se alegrar Então vamos unir as nossas boas vibrações Por um momento Não abrir e fechar os olhos Todos nós seremos transformados Tudo pode acontecer Não duvide É chegada a hora de um novo dia Um novo começo As simulações não foram em vão Não, 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 não Nada foi por acaso O que tem que acontecer O que tem que acontecer Mesmo com espinhos Mostra o que você não vê O que você não vê Muito bom, isso aí Valeu, galera, estamos juntos Bom evento pra vocês Então, galerinha Já partindo para o nosso final Vamos tocar Eu sei, tá muito bacana Tô ligado Então, vamos tocar uma música bem conhecida Espero que vocês gostem Então, pessoal Essa aqui Não, não, não Então, galerinha Já partindo para o nosso final Aqui Eu sei que tá muito legal Eu sei que tá muito legal Vai de novo Vai de novo Você não para não Então, galerinha Já partindo para o final Pois é A gente vai fazer Então, galerinha Já partindo para o final Esqueci, esqueci Desculpa, mano Vai, vai Tchau 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 Obrigado.